Brasil, Zezinho Daema Isso daí pessoal, favorita do Brasil aí, Zezinho Daema Isso aí Zezinho Daema, vamos lá, com a favorita do Brasil, estamos aqui em Feira de Santana Esse lindo forró aí, daca pau aí Vamos sair daqui, Feira de Santana e vamos até Salvador Terra aqui do pessoal da favorita E Zezinho Daema, deixa eu ver onde eu vou, aqui pra direita Isso aí, estamos aqui com esse busão aqui, 8x2, da Volvo, lindo, lindo de viver Tirar uma foto aqui pessoal Segura lá pessoal da Renault ali, vem o pessoal da Renault ali Daê, vamos fazer uma manobrinha aqui Que bacana hein Pessoal aí, tudo chegando junto tá aí Isso aí pessoal, mais um pedido aqui do canal, deixa eu ver pra onde eu vou Direto aqui Mais um pedido aqui do canal, espero que vocês gostem Que todo dia tem 3 vídeos inéditos aqui no canal Então é nóis aí pessoal Aqui toca tudo e pra você não perder o seu vídeo aí e tal, você deixa marcadinho lá Receber todas as postagens do canal Caron Costa, isso é fácil pessoal É só você pegar e fazer o seguinte, você, quando você abrir o meu vídeo aí, você vai lá do lado de escrever lá, tem uma bolinha lá, ferramentas Aí você marca lá, receber todas as postagens do canal Caron Costa Vamos entrando aqui, vamos entrando aqui que eu vou lá pra Salvador, estamos em Feira de Santana Que bacana hein, o busão ficou legal hein, ficou top hein, top de linha, vambora Que legal hein Vamos ver tirar foto aqui dentro do túnel Que bacana hein, forró da hora hein Agora em junho né, em junho, em julho aí, tem as festas juninas e julinas né, muito legal Um abraço pro meu amigo Jorge, meu amigo Moisés Se der mais de 500 visualizações aqui no nosso vídeo da Favoreta e Zezinho da Ema Faremos a carreta, pedirei pro meu parceiro fazer aí, um dos meus parceiros fazer aí Jorge Pereira, Moisés, se não tem o Iago lá, o Gabriel Iago Temos também o Adriano Josca lá que tá fazendo aí E temos o Edson, é, e tamo, aquela turma toda, um abraço pra todo mundo aí Pessoal das empresas, Iliel Salvador, Teres Maria, opa, vamos aqui É, então temos, é, temos, é, como se diz Vários amigos né, olha que legal, antes de deixar Vamos aqui dentro, vamos aqui dentro da cabine pra fazer essa manobrinha aqui Que no cockpit é mais fácil né, aqui dentro é mais fácil, mas tem que mostrar o ônibus O negócio é mostrar o busão né, da banda né, ficar mostrando lá dentro é fácil, aí é outro vídeo Já fala, vai lá dentro, vai lá dentro, aí fala, vou lá dentro, não vejo, o pessoal não sabe onde que é Não, tem que ser aqui fora, nosso vídeo é pra mostrar a banda A favorita de hoje, a favorita aí, Zezinho da Ema Que legal hein, vambora, Iliel, vitória da conquista, aí vamos Salvador Simbora pra Salvador aí, com o nosso busão aí, top, top de linha, 8x2, 750 cavalos De potência aí, é, é cavalo pra caramba hein Nossa senhora, vamo lá, vamo lá, o pessoal da Sony aí Levamos o Playstation lá pra casa lá, que nós estamos precisando Eita nóis, então é uma viagem curta pessoal, pra vocês curtirem um pouco aí do nosso, nossos vídeos aí Nosso, um pouquinho da favorita aí, com Zezinho da Ema E é isso aí, pra você não perder mesmo, você faz aquilo lá que eu falei Deixa a marca, você vai receber todas as postagens, você vai receber no seu celular E no seu, qualquer aparelho que você tiver aí, que tiver a Que tiver aí o seu, o YouTube Internet, aí você recebe na hora Eu posto 3 vídeos por dia, às vezes até 4 Aí se você, se não for o seu vídeo, aí pelo menos você vê o vídeo do outro vídeo Às vezes um, um cantor que você gosta, né, que foi outro pedido que alguém pediu, né É muito legal, pessoal, é, isso aqui é E aqui, esse vídeo, vídeos meu, aqui você pode assistir com o seu filho, com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua avó O seu netinho, a vovô com o netinho, com a netinha, com a netinha É só músicas e uma voltinha de busão aí, entendeu, é, é isso aí E aí, aproveita e faz o seu pedido no canal também, demora um pouquinho Se você, não recebeu o seu pedido, já faz mais de 15 dias, pessoal Aí você escreve lá pra mim, Carlão, não recebi o vídeo, fiz o pedido da favorita Aí eu vou procurar, se você, se você comeu bola ou se, você ainda tá aqui pra postar, né Porque é muito vídeo, nossa Todo dia chega 10, 15 vídeos aqui pra mim postar Pra mim fazer o, e tem que fazer o ônibus, e tem que só tá eu fazendo aqui A maioria das coisas, e fazer o vídeo E upá, é muita coisa, pessoal Achar, fazer a pesquisa, achar a foto, achar a foto certa Depois, fazer o vídeo, colocar a música e tal, upá E depois, é, realizar, pra ficar mais leve E, pra postar no YouTube, postar no YouTube É, tudo, não é fácil, só pedir assim Pra vocês que, que fazem seus pedidos aí, que não é uma coisa tão simples, né Isso é porque, tá, eu faço essas esquis aí, é muito rápido Essas aí, as minhas esquis aí, são meio as, mais simples, né Vambora, vambora, vambora que tá aqui a direita Então, essas esquis mais simples, é feitas mais rápido, né Rapidinho, né, pra fazer o vídeo Agora, tem uns parceiro que faz aí, leva uma semana pra fazer a esqui Leva 10 dias, às vezes os caras demoram pra caramba Entendeu, aí, é difícil, é difícil Aí, aí que não sairia vídeo mesmo Então, com mais de 740 vídeos aí E, quando você estiver vendo isso aqui, já vai estar uns 800 vídeos Estamos chegando no hotel aqui em Salvador, pessoal É, vídeos bem curtos Pra vocês curtirem Que, aí, agora, o resto que você quiser ver, né Você vai lá e vê lá no Pega o CD, né, o DVD dela, né Já curtiram um pouquinho do busão Lembrando sempre que não é um busão oficial Às vezes, tem muitos cantores que não tem nenhum ônibus, né Tem uns cantores mais novos, aí que começa agora Aí, a favorita tem, né É uns ônibus diferentes Às vezes, esse ônibus aqui é melhor Às vezes, o... Então, às vezes, tem muitos... Tem um amigo meu que faz as esquis aí bacana, que é o Léo E há muitos, muitos cantores aí, de banda aí Falam, ah, vamos pegar esse... Essa sua ideia que você fez no ônibus aí Que, às vezes, faz o ônibus fantasia Faz o ônibus oficial que eles têm Igual deles, lá Às vezes, faz, às vezes, eles fazem Mas, até, gosta tanto do que o cara fez Que fala, pô, vamos postar na próxima... No próximo ônibus, vamos fazer desse jeito É muito legal, muito legal Faz uma plotagem, né Os caras gostam tanto Então, é isso aí, pessoal Hoje, tá aqui Favorita e Zezinho da Ema Ficamos por aqui Valeu Fui